Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. O programa Qualidade do Leite começa aqui da DSM, é tema do Noticiário Tortuga de hoje. Não saia daí! O programa Qualidade do Leite começa aqui da DSM e premia os produtores por quantidade, mas também por qualidade. E um dos assuntos principais quando se fala em qualidade do leite produzido é a mastite. E nós conversamos, vamos mostrar nesse programa de hoje como que você, produtor de leite, pode ficar atento a esses detalhes e melhorar ainda mais a qualidade da sua produção. O programa Qualidade do Leite começa aqui da DSM e também é feito de parceiros. E aqui do meu lado, Gabriel Toledo, que é diretor de marketing e vendas da Rumina. Essa empresa que hoje é responsável pelos trabalhos da OnFarm. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Obrigado! Um evento maravilhoso aqui, né? Contemplando e fechando com chave de ouro esse ano desafiador, mas que é necessário reconhecer a qualidade de quem fez a diferença na pecuária de leite durante todo esse ano. Justamente, Gabriel, reconhecer o trabalho dos produtores que visam principalmente a qualidade, não só a quantidade que hoje o mercado exige, o consumidor final exige. A gente está trabalhando com um produto que é a alimentação, um dos produtos mais importantes na alimentação de muitas pessoas por todo o mundo. Então, o foco é esse. Como que a OnFarm se junta a todo esse lema para trazer melhorias para o produtor lá no campo? Esse é o segundo ano que nós estamos juntos com a DSM no programa de qualidade do leite, né? E a OnFarm vem de encontro com isso porque ela trabalha diretamente com a detecção de mastite na fazenda, né? É algo bastante recente, né? A OnFarm foi a pioneira nesse mercado em 2018, quando ela levou para o produtor a possibilidade de fazer a detecção da mastite lá na propriedade. E assim, segregar o que de fato ela precisava ser tratado com o antibiótico e o que não tinha necessidade de tratar. Isso impacta diretamente na qualidade do leite. A mastite é uma das principais doenças que acomete a produção leiteira, diminuindo tanto a qualidade do leite, porque aumenta a CCS, enfim, tem uma parte clínica dos animais também, como também a produtividade, já que a mastite também reduz a produtividade. E com a solução de cultura microbiológica na fazenda, você consegue identificar qual é o agente causador dessa mastite e direcionar o tratamento mais adequado para isso. Quais os benefícios disso aí, de forma direta aí para o produtor? De forma direta, nós temos hoje algo perto de 300 mil análises, onde 210, 220 mil análises que apresentavam grumo, que apresentavam sinais de mastite, realmente tinham a bactéria lá na ponta e precisavam ser tratados. Mas tinham 90 mil casos que não tinha necessidade de se usar antibiótico e nós não usamos antibiótico, não descartamos o leite. Isso trouxe uma economia, ao longo dos últimos três anos, de quase 13 milhões de litros de leite que seriam descartados e não foram e puderam entrar como produto para entregar o laticínio com qualidade. Então, diretamente, esse é o resultado que a gente traz, uma redução aí de quase 50% do uso de antibiótico no tratamento de mastite. E hoje, principalmente para o produtor de leite, que tanto fala aí de uma produção cada vez mais apertada, mas tem que prestar bastante atenção nas contas ali, por tudo na ponta da caneta, qualquer detalhe como esse que vai impactar aí no recebimento dele financeiro, faz a diferença? Muita diferença. Um caso de mastite custa algo em volta de R$ 500,00 para o produtor diretamente, que é o custo do tratamento com antibiótico, mais ali o descarte do leite. E muitas vezes, quase metade das vezes, se você não precisa tratar com antibiótico, você não tem o descarte do leite, é R$ 500,00 que entrou a mais numa vaca, num período ali de lactação. É muito dinheiro e é aí nessa conta que a gente tem que estar de olho, que é assim que a gente consegue aumentar a rentabilidade e a produtividade no campo. Qual que é o maior desafio hoje para a nossa pecuária, para a pecuária brasileira, quando a gente fala aí na mastite? O maior desafio ainda é no dia a dia, na operação, na mão de obra ali na ponta, de qualificar quem está ali no fosso de ordenha, quem está ali fazendo a coleta, mesmo das amostras, para fazer o teste microbiológico ali da um farm, enfim, toda essa operação. Porque mesmo a gente tendo ferramenta, se a gente não tiver uma capacitação para a mão de obra lá na ponta, a ferramenta não trabalha sozinha, não vai fazer milagre ali sozinha. Então ali o investimento em recurso, em mão de obra ali, qualificado, em treinamento, é o maior desafio que a gente vê hoje na pecuária. E aí a um farm se juntou hoje, a Rúmina, se junta ao programa Qualidade do Leite, começa aqui, para levar a importância aí para o produtor lá dentro da porteira, que é desse olhar clínico que ele precisa ter, né? O trabalho que vocês vêm desenvolvendo hoje, como que está aí a proximidade com o produtor? Hoje a gente tem aí por volta de 3 mil propriedades com o farm no campo, né? Onde a gente mantém um trabalho constante e próximo de uso, de indicação, né? De melhor treinamento ali do time de campo dentro da fazenda, para que eles possam usar a ferramenta na melhor forma possível e extrair o máximo de valor da ferramenta. Isso é uma constante dentro do nosso negócio de proximidade com o cliente lá na ponta. Gabriel, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente e pela parceria. Eu que agradeço. A gente continua aqui no prêmio DSM Qualidade do Leite. Eu estou aqui com esse Bov Gold, a almofadinha do Bov Gold, irmãos, que é um prêmio aí que os primeiros lugares receberam aqui hoje durante a premiação. Aqui do meu lado, agora nós vamos conversar com o Ricardo e com o Bill, que estão representando os ganhadores aí das suas supervisões. Primeiramente, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, Ricardo. Eu que agradeço, cara. Estou aqui representando a nossa parceira e produtora, Maria Beatriz Junqueira, que ficou em segundo lugar aqui no concurso de qualidade. Estou muito contente aqui, não pôde vir, mas estou feliz aqui representando ela. Qual que é o diferencial dela? O que ela traz aí dentro da sua produção hoje? Hoje ela trabalha muito bem a parte de ambiente, né? Tem um freestyle lá, bem manejado. E a parte de nutrição. Então, acho que são esses dois fatores aí que ajudam ela a ter esse resultado que ela vem tendo. A nossa equipe lá junto com o nosso representante Rafael, o nosso consultor Renato Minohara, que atende eles, faz um trabalho excelente lá que ajuda ela a conseguir vencer esses prêmios. E Bill, você também está representando aqui, representando dois ganhadores, inclusive um primeiro lugar. Conta pra gente um pouco mais aí também dessa sua supervisão. É um prazer primeiro receber esse prêmio, representando os clientes Irlei Soares e Leandro Silva Marques. Atendidos pelos representantes Júlio e representante Leandro. E assistidos pelo consultor Benedito Renato, que estão há muito tempo já contribuindo com a produção desse cliente. Ambos muito preocupados não só com a saúde dos animais, mas com a genética e a nutrição, né? Que aí é onde a gente entra com o nosso pacote de soluções. A mesma pergunta que eu fiz aqui pro Ricardo, eu faço pra você. Qual que é o diferencial pra eles terem conseguido estar aí no topo dessa lista e receberem o prêmio hoje? Sem dúvida é um trabalho construído ao longo dos anos, né? Não é da noite pro dia, mas eles vêm construindo ao longo dos anos um rebanho de alto valor genético, com muita preocupação com a saúde desses animais, com o bem-estar, com a nutrição. Então é um trabalho dia a dia, construído ao longo dos anos. A produção leiteira, pra aqueles pecuaristas às vezes que querem ingressar aí na atividade, ela tem um grande diferencial hoje da pecuária de corte? O que ela mais exige do produtor? É uma atividade bem desafiadora, né? A gente sabe que é um trabalho bastante árduo, porém compensatório, né? Ela tem um fluxo de caixa como um dos diferenciais da pecuária de corte, que normalmente é concentrado o fluxo, já na pecuária leiteira ele é mensal. É uma atividade que há muito tempo deixou de ser analisada em períodos curtos, pensando do lado financeiro, mas sempre em períodos mais longos, né? Não tem mais espaço pra aquele produtor que entra e sai da atividade, mas sim pra aquele que permanece com profissionalismo, com cada vez mais tecnologia e fica ali durante muitos anos na atividade. Vai montando a sua estrutura, vai montando o seu rebanho e a sua equipe, que é fundamental. E todos os primeiros colocados vão levar pra casa aí Bovigold também, pra uma tonelada de Bovigold agregar bastante na produção. Ricardo, conta pra gente, qual que é o diferencial hoje que o Bovigold ele traz no mercado e também pro resultado em campo, lá dentro da porteira? Ok, esse é o Bovigold Crina Home Star, acho que é o nosso produto mais tecnológico que a gente tem pra oferecer no mercado. Tem várias tecnologias embutidas nessa almofadinha aí. Então nós temos os óleos essenciais, o Crina, que ajuda a modular a fermentação ruminal, aproveitar melhor os nutrientes, a gente tem o grande diferencial dele, que é o Home Star, que é uma enzima, é uma milase, que ela degrada mais o amido e isso fica mais disponível pros animais, então o animal tem mais energia e consegue produzir mais leite com isso. Então a gente tem resultado aí de 700, 1 litro, 1 litro e meio a mais de leite quando utiliza a tecnologia Bovigold Crina Home Star. E a tecnologia aliada, a tecnologia dentro da nutrição, aliada com o suporte técnico e da equipe da DSM, é sinal de resultado aí que o produtor pode trabalhar pra ele estar aqui também, fazer parte aí dessa seleta lista aí dos ganhadores do programa Qualidade do Leite. Com certeza, né? Tecnologia no produto e mais o trabalho feito pela nossa equipe de campo é sucesso sem dúvida. Com certeza. Mais uma vez, quero parabenizar e agradecer vocês por participar aqui com a gente do programa. Obrigado, viu, Bil? Nós que agradecemos, obrigado. Obrigado também, viu, Cardo? Obrigado, Cairo. Só queria agradecer também a toda a equipe da Fazenda, né? Eu não comentei, e eles com certeza são um papel fundamental pra ter recebido esse prêmio. Então parabéns à equipe aí da Fazenda, da Maria Beatriz Junqueira. E encerrando com chave de ouro aqui, o programa Qualidade do Leite começa aqui da DSM. Vamos conversar agora mais uma vez com o Juliano Sabella, que é diretor de marketing aqui da companhia. Bem-vindo ao nosso programa de hoje, mais uma vez. Olá, Cairo. Bem-vindo a esse evento, né? O programa Qualidade do Leite começa aqui, que está na sua 11ª edição e muito bom ter o noticiário cobrindo essa ação, cobrindo esse evento. Como eu estava falando ali com outros produtores e vocês já assistiram, a gente está aqui para levar informação, levar exemplos, bons exemplos de produtores, que é o objetivo também do programa, é premiar, trazer um comparativo para que outros produtores também possam alcançar esses mesmos parâmetros, né? É verdade. A ideia do programa é reconhecer quem faz um excelente trabalho, premiar e eles servirem de espelhos para o mercado para mostrar que é possível atingir esse nível de qualidade do leite, né? Trabalhando, então, o papel dos produtores premiados é realmente direcionar o mercado e mostrar que o trabalho que eles fazem é importante e influencia o resto dos produtores e nós da DSM, né, temos obrigação de fazer esse trabalho de extensão rural, de levar tecnologia, levar informação para o produtor para que ele seja cada vez mais eficiente, mais produtivo, né, e tenha cada vez mais rentabilidade na sua atividade e a qualidade do leite é extremamente importante, né, para melhorar o rendimento do produtor. E não é só o programa Qualidade do Leite que a DSM traz aí na bagagem, tem muitos outros projetos, outros programas, além do que os produtores já conhecem, que é as tecnologias que estão aí nas sacarias dos produtos da marca Tortuga. É, é verdade. Nós temos um trabalho de extensão rural muito forte, nós temos um time técnico e comercial que é muito capacitado e está todos os dias abrindo o porteiro e levando informação para o produtor, né, além dos nossos eventos, a gente faz muito evento com o intuito de levar a informação, de capacitar e ajudar o produtor com as soluções que vão melhorar os problemas dele e, claro, que temos também, né, o nosso noticiário, que é a revista impressa, a revista digital e na TV, que também é muito importante para atingir o maior número de produtores, levando informação de qualidade, levando bons exemplos da pecuária e de como a tecnologia é importante para fazer com que a gente produza cada vez mais carne e leite. E aproveitando já o gancho aqui do Juliano, vamos encerrar então esse programa aqui hoje de um jeito diferente. Juliano, queria que você convidasse então mais uma vez aí todos os produtores que nos assistem para nos acompanhar tanto aqui no canal do Boi quanto lá no canal da Tortuga, lá no YouTube. É isso aí, gente. Acompanhe o noticiário nas plataformas digitais, né, no YouTube, no canal do Boi, de segunda à sexta, às sete da manhã e a nossa revista que está no noticiariotortuga.com.br, onde você tem todos os números, Caio, das revistas desde a primeira edição, que é de 1955. É a revista mais antiga do agronegócio brasileiro e está tudo nas plataformas à disposição do produtor. Gratuitamente? Gratuitamente, é claro. E lembrando também, se você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta para trazer para a gente, vai lá nas nossas redes sociais, arroba tortuga.dsm e para conhecer mais de todos esses projetos, inclusive do programa Qualidade do Leite e também dos produtos, acessa o site tortuga.com.br. É isso mesmo, Juliano? É isso aí. Obrigado, Caio. E é isso mesmo. Recado dado. A gente agradece mais uma vez a sua audiência, audiência de quem nos acompanha aqui no programa Noticiário Tortuga, muito obrigado e eu te vejo em breve aqui nas telas do canal do Boio, lá no YouTube da Tortuga.